Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vai com essa corrida aqui, eu não conheço esses treinaram, eu vou tomar início Ah, para, para de chorar Não, não tem esquema não Não tem nada de mistério na parada, velho Tá bom, quero ver então Provavelmente eu vou perder Relaxa, cara, tu chora muito, galera Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Eu sou o único cara que é honesto aqui nesse bagulho Ah, mas para, velho Para, para, velho Olha isso, velho O cara me roubou ali embaixo, velho Sai, caralho Olha lá, vazado lá na frente Esse Michael Codd aí, ele é mó sacana, velho Ele fica falando que você tá chorando Mas ele te rouba todo o tempo, tá ligado? Ele quer pegar os bagulho, é sacana Ele rouba todo o tempo, velho Tu chora demais, velho Tu chora demais Sai, sai, sai Vai, vai, vai Ei, caralho Tinha que ter pulado ali, mano Corredinha teta dessa aqui, cara Tinha que ter saído ali, velho Caralho, que sacana Vai, 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 vai Sai do genato aqui, velho Sai, moleque Sai, caralho Peguei, peguei o chão de ponte aqui Vai, vai Sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Eu não roubei, não, velho Ninguém viu Ninguém viu Ele rouba, galera Ele gosta de roubar Eu não conheço a corrida, certo? E já tô em primeiro, mano Isso é isso que eu queria falar pra vocês Ah, então, cara Tu chora demais, velho Choro não Não choro não, velho Vocês que é sacana Eu tô em primeiro Continuo em primeiro A menos que você me roube ali Eu tô em terceiro O genato roubou O genato é safado Ele já sabe esse esquema O bagulho tá bugando essa porra Galera, pra correr nas habilidades Nas habilidades das bicicrotas aqui Vai, vai Sai da frente Cara, o genato tá muito bugado, velho Ele parece que tá num lugar Olha lá, olha lá É a conexão de padaria dele É, ruim a minha conexão que tá zoada Vai, vai, vai É a conexão de padaria dele Eu tô em terceiro, hein, velho Nossa, que mentira, velho Eu não sabia o que tinha que fazer ali, cara Não sabia? Olha o Dinateli aqui Ó Você tá em ursinho ou por baixo? Olha lá, uma droguinha Ó, eu tô Eu fui por baixo Tá doido? Eu vou por cima de nada, velho Que rapaz Ah, caralho O cara me fudeu, mano Tá quanto? Filha da puta, tio Zan O cara me empurrou Me jogou pro lado ali Isso que é ruim É o que eu tô falando Vocês Ele fica falando Ah, você chora Ele e o Dinata Fizeram a corrida, tá ligado? Ele simplesmente conhece Sem a paradinha aqui Ah, não cai não Aí, eu não conheço Aí tem o macete Você viu lá, né, galera Se tá por cima Tá por baixo Aí, tá ligado? O bagulho Você não sabe nem O que tem que acontecer aqui Os caras já Vem na corrida e roubam Eles roubam Tadinho Tadinho Cara, esse vídeo vai ser Do BBB Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Falou aí, Dinateli Fica pra trás Derrubou, né? Ó, zoeira, hein? Sem sacanagem Ô, filha da puta Tô em terceiro aqui Sabe que nós é irmão, porra Esse é parceiro das paradas, ó Fica pra trás aí I am joker I am joker Parceiro dos furtos Eles são, viu, galera Eles ficam treinando a corrida Só pra tentar ganhar de mim, velho Fala, vamos lá Mas eu sou Mas eu sou orgulhoso Eu fico orgulhoso com isso Os caras são muito Ruim, né, velho Os dois caras Ih, o Tato, o Tato Gol o maniquinho Ali do teu personagem, velho Ó, tem umas aí Se ele quiser treinar E jogar comigo Pode ir Opa Pode ir Estamos em primeiro Será que eu vou fechar Mais uma em primeiro, cara? Tem uma linha lá Sério, eu não acredito nisso, cara Que a gente vai Fechar mais uma Você tomou uma NC na outra Vamos pegar mais uma Primeiro colocada aqui Eu não acredito, velho Vou de nada Pedala aí, velho Pedala aí, velho Ih, tentou roubar aí? Tentou roubar aqui? É isso mesmo que eu vi? Tentou roubar? Eu não acredito Você roubou Roubei Você roubou Eu vi Eu vi você pulando Que puleia, rapaz Eu pulei ali A bicicleta que cou ali, velho Pra você querer É É isso mesmo? Nossa Ah, passei direto, velho Filha da puta, velho Então vai Quem entrou aí primeiro? Quem entrou aí primeiro? Agora já era Eu acredito, velho Ah, vacilou Tu treve não, não treve não Mas tu roubou ali Tu Não treve não, eu quero roubar não Tu treve não, não treve mais não Ah, vai se foder, cara Tá ligado que aqui é Ah, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ele caiu absurdamente zoado, velho Vai, vai, vai Tá querendo que o Maicon ganha a corrida Bruta na cola, velho Bruta na cola E até agora eu não vi o Endjoke no mapa Mas tudo bem, velho Tô lá atrás, lá Não conheço a corrida Ele tá escondido em algum cantinho aí, velho A diferença é que eu não joguei a corrida Tá ligado? E por cima, por cima, caralho Ai Vou parar de brincar aqui Ele vai acabar me passando, velho Quem? Quem? Eu tô travadão aqui, ó Não é possível de eu estar travado nessa corrida Não, não é que eu não sei o percurso Eu tô aqui ainda nas xícaras aqui, ó Não Cadê você, Maicon? Eu errei, ele é parado Tô em quarto, velho Tô em quarto aqui Suadaço Vai, moleque Agora parou ali no meio, velho Mais um pouquinho tu pega o pódio, velho Tá de boa Tá de boa Calma, calma Entra aí, isso Calma A justiça foi feita A justiça foi feita Tu é muito largo, velho A justiça foi feita E o Joker, ficou onde? O Joker O Joker? O Joker acho que destrenou Olha aí, olha aí Me dei Se liga Peguei o Grind da parada Peguei o Grind da parada Acho que é Grind não, dessa porra É, Grind Eu fiquei com a cara agarrada no cu Eu aqui ainda tô aqui, ó Ainda tô aqui subindo a montanha-russa Na moral Aliás, montanha-russa na Rodas gigantes aqui Tá quase terminando então, pô? Nossa, meti a orelha ali Vai tomar Na moral, velho Na moral Jogar com o Datão não tem preço Só com o Bião, cara O Bião não tem igual, velho Ah, mas eu não sou eu Eu particularmente não sou um cara chorão, velho Não Você quase não chorou nessa, né? Não, galera Sabe o que acontece? Os caras treinaram a corrida Isso é diferente, tá ligado? Hashtag Datão chorão, por favor Ah, essa hashtag não levanta, velho Não é você não Vai ver se não levanta Aí, galera Ele falou que não levanta Não tô dizendo que a galera Não tem capacidade pra isso Eu tô dizendo que você é o chorão Não sei de nada Não sei de nada Você Os caras são mó sacana, tá ligado? Os caras ficam aí, tipo, jogando Treino na corrida Treino Chupa Chupa Chupa, tô aqui, ó Dá a volta aí, ó Dá a volta aqui, relaxa aí Madruga na segunda colocação Hashtag Coloca aí, galera Levanta aí, ó Hashtag Datão chorão E também coloca a hashtag De nata e Michael ladrão Pode colocar Pode colocar Porque é o cara que treina a corrida Ainda falei pros caras Falei, me chama ele Não Não vou chamar ele Eu tenho gravado Só pra avisar, viu, Michael Eu tenho trecho Eu tenho trecho gravado Que você colocou E ainda falou Não, eu vou chamar você não Vou deixar pra você perder a corrida Ainda mais de BMX Mas lembrando, galera Que eu cheguei em terceiro Então não tá tão ruim, certo? Eu vou pedir pra você O mesmo cara que vai fazer a brincadeira De hashtag Dato chorão Vou pedir pra você colocar Hashtag Dato E de nata ladrão Então Assim vocês vão conseguir É, hashtag Hashtag De nata e Michael De nata e Michael ladrão Certo? Então vamos lá, galera Valeu A todos, valeu mesmo Tamo junto Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado De nata em primeiro Madruga em segundo E ai Joe Que é em terceiro Aí o ladrão Sem treinar Se gostou ainda sabe Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação No mais é isso Um abraço Falou Fui Ladrão Tchau Tchau Obrigado.